Fala pessoal, tudo bem com vocês? Falar um pouquinho do Lance Stroll Ele que fez aí uma corrida Tava fazendo uma corrida até razoável Aí se envolveu num acidente aí com o Lando Norris Acabou perdendo aí Parte da sua asa dianteira Teve que fazer uma parada a mais do que todo mundo nos boxes E por conta disso foi parar lá na parte de trás do grid Ele tava beirando as últimas posições ali Isso aí acabou deixando ele um pouco frustrado durante a corrida E ele resolveu vir no rádio conversar com a equipe Falar que era melhor economizar motor Ou alguma outra coisa Acho que meio dando um pouco daquele miguezinho Já que ele não tinha nada pra ganhar ali mesmo Pra que continuar correndo? Então o que estamos fazendo agora, Brad? Como, não estaríamos salvando o motor ou algo? Então no momento estamos esperando por um choque de chuva Isso é um f***ing joke Muito bom? Mas aí Nossa senhora Nossa senhora E aí Obrigado.